A questão da iluminação pública, Ademar, é os primeiros registros, as primeiras queixas que fogem da normalidade, porque veja só, algumas atividades elas são muito triviais, tanto a Câmara de Vereadores quanto a própria Prefeitura. A questão de uma escala de agendamento, de manutenção da iluminação pública é uma dessas atividades triviais. O que acontece, Ademar, é que de outubro do ano passado para cá, o volume dessas demandas, elas cresceram de forma muito grande. E isso não foi apenas constatado por mim, mas por diversos colegas da Câmara, inclusive colegas que hoje fazem parte da base do governo municipal. Então o volume para essas manutenções, que até então era algo irrisório, se elevou de forma muito grande. Então de lá para cá nós buscamos informações junto ao Poder Executivo. E aí nós percebemos que realmente houve problema com licitação, com aquisição de produtos de qualidade duvidosa. Há um problema que com certeza agravou todo esse processo que foram as ocorrências climáticas que devem ter prejudicado diversos pontos de luz. Mas temos certeza que apenas as ocorrências climáticas não dariam o resultado que nós estamos vivenciando hoje, até porque isso já faz algum certo tempo. O último questionamento da Câmara em relação às demandas de agendamento, porque muitas pessoas relatando que desde o mês de outubro do ano passado não conseguem atendimento para a substituição dessa lâmpada, dessa manutenção, foi então relativo ao coronavírus. Então a última desculpa, a última resposta que o município nos deu é que a demanda está represada devido ao corona, ao número de servidores reduzidos para atendimento. O que particularmente nos causa estranheza, porque em outubro do ano passado ainda não havia coronavírus, já havia demanda represada. A própria prefeitura informou em outras indagações que havia dificuldades com relação à licitação. Hoje essa não é mais uma demanda atendida pelo município de forma direta, mas sim terceirizada. O que também a gente pode concluir que os gastos com essa manutenção se elevaram, porque os servidores que antes realizavam essas atividades não foram dispensados da secretaria, são servidores concursados, o próprio servidor que realizava a manutenção desse serviço antes agora se transformou em uma espécie de um fiscal, quer dizer, deixou de fazer o serviço para acompanhar. Recebi informações também, ademar, de pessoas que trabalhavam na avaliação dos equipamentos adquiridos pela prefeitura, de que a qualidade desses equipamentos proporcionariam problemas futuros a curtíssimo prazo, o que evidentemente se demonstra agora. E depois dessa publicação, então, da resposta obtida pelo Poder Executivo, houve uma enxurrada de pessoas comunicando novos pontos de luz aonde elas simplesmente não funcionam, nós estamos num breu. A iluminação pública é a segurança pública, e essas necessidades elas precisam de um certo carinho, de um certo olhar. A crítica é a falta de resposta do Poder Executivo, e a crítica é no sentido de tentar, do Executivo tentar ludibriar agora a população pública, dando a desculpa de coronavírus, é o culpado pela ingerência do Poder Executivo. Obrigado.